Fala rapaziada Tamo junto e misturado Hoje a gente vai bater um papo Com o nosso amigo Dudu Falei pra ele Liguei hoje Ele tá por aqui A gente vai entrar aqui e falar com ele um pouquinho Como é que tá aí os trabalhos Dei uma sumida Então é isso aí A gente veio na oficina do homem Bora Dudu meu garoto Beleza galera, salve salve Meu povo Tamo junto meu parceiro, boa tarde Boa tarde rapaziada Boa noite, bom dia pra quem estiver assistindo O conteúdo Hoje é o nosso bate papo Rápido com o nosso amigo Dudu A gente vai mostrar Um pouquinho aí Ele tem umas ferramentas novas também Rapaziada, agradecer aí Todos os inscritos aí Que vem reconhecendo O trabalho e vem ajudando É, vem compartilhando O link do Do canal do Henrique, né E vem compartilhando também O link do meu canal Graças a Deus Desde já galera Agradeço a todos Eu a última vez que eu dei uma olhadinha no canal Graças a Deus Eu tava 106 inscritos já Graças a Deus E o canal tá subindo devagarzinho Porém também eu queria me explicar porque as gaiolas não tão prontas Porém também Eu tirei as gaiolas daqui de dentro pra vocês não verem Porque eu quero deixar vocês na expectativa É isso Também não, não Não tava dando Pressão Não tava dando justificativa a Henrique Porque eu tava passando por um problema emocional, né Minha mãe ela adoeceu Pegou uma hepatite muito forte E eu tava dizendo a Henrique que eu tava um pouco triste com isso Né Porém Quem tem mãe sabe como é Como é Complicado, né Edu Complicado E outra Eu tava saindo daqui pra ir pra casa dela E Sempre em cima dela, né A última vez que ela Ia falar comigo Ela tentou se levantar da cama Eu não permiti Deixei ela deitadinha E eu amo muito minha mãe Né Então por isso, gente Eu Tava com esse problema Né Isso aí A gente entende, Edu Isso aí é um problema Até comentei com você Que algumas pessoas Todo mundo tá A passar por isso Pode passar sim Entendeu E Tipo assim, né Henrique Eu tinha comentado com você sobre isso, não foi Isso Naquele dia É uma situação meio delicada, né É A questão de família Quem tem família sabe muito bem como é Mas graças a Deus ela tá melhor Tá Graças a Deus Passei pular ontem Conversei com ela Isso é que importa, né Cabeça tá boa agora, né mano Graças a Deus Então rapaziada Quem tiver chegando agora aí no canal Henrique do Pavo Capim Se inscreve Senta o dedo aí no like Se inscreve Compartilha pra rapaziada Pra tá ajudando bastante aí Beleza Se inscreve também no canal do nosso amigo aí Que é o Dudu Gaiolas, né Isso A gente vai deixar o link aí Na descrição A gente vai girar a câmera aqui um pouquinho Mostrar aqui um pouco do trabalho E o que o Dudu vai falar pra vocês também Um dos fatores, né rapaziada Que vem prolongando aí ao decorrer Da entrega da gaiola Foi que a mãe dele, né Ficou doente Que ele já explicou aqui Graças a Deus, né Dudu Ela tá se recuperando bem E assim, né Não dá pra gente Cobrar nada, né Essas questões de saúde A gente tem que entender E seguir, né Até me perguntou Eu tava explicando sobre isso, né Entendi O Wesley Ele Eu tenho até a gaiola dele Pra terminar, né Ele falou pra mim Edu, eu sei que você tá passando Por um problema um pouco A galera entende, né Tá entendendo Mas relaxa, nego Eu tô contigo Tu sabe disso Mandar um salve também Pro menino lá de Se eu não me engano É de Alagoas É de Brasília Giló Cara show de bola Tá acompanhando meu canal também Isso é isso que importa, né Rapaziada De Brasília Sempre chegar junto E acompanhar Salve aí pra todos os meus inscritos aí Rapaz, serralharia também E É um cara show de bola É uns caras que Graças a Deus, né Dudu Graças a Deus que a gente Tá sendo reconhecido E tá dando sorte, né Justamente Então é isso A gente Eu vou girar a câmera aqui Rapaziada Rapidinho O Dudu Tem algumas ferramentas também, né Dudu É Eu até Eu tava querendo É Deixa eu girar a câmera aqui Gira aí Eu tava correndo atrás de De umas brocas Essas broquinhas aqui, né Edu Broca pra Tupique Aí eu falando com Um dos inscritos do canal de Henrique E também Inscrito no meu canal Aí ele falou Ah Eu tenho Aí ele trouxe Tá vendo Cada um broquinho dessa É com a finalidade Né Ele trouxe o jogo Completo pra mim Muito útil, né Dudu Muito útil Vai servir bastante Porém Semana que vem eu já tô fazendo Um Tupique pra mim Mas por enquanto Eu vou usar aqui no Mandil Fica show de bola Rapaz É a molada, né É o ouro Vim Isso aí Isso aqui dá pro cara fazer os cortes Que o cara quer Nas madeira Nas madeiras Não fica nada Diferenciado Um do outro Vou fazer o paralelo dela Com o motor Tudo E Como a galera tá vendo aqui Tô cheio de serviço ainda Graças a Deus Graças a Deus Tá pintando bastante serviço Né O Dudu já tá treinando Um rapaz também É Conversando com ele Pronto Primeiro Eu chamei ele ontem Ele disse que vinha pra cá hoje Aí ele disse Du, eu posso cortar uma gaiola Quer dizer, né Eu Dei uma pausa no meu serviço Pra ensinar ele Porque Isso aqui quem tá fazendo é ele Eu só fui cortar madeira E Ele que tá fazendo Entendeu Então é assim Show de bola, né Uma mão lava a outra, né Ele quer aprender Eu vou ensinar Cada um tem a lógica, né Isso é bom De aprender Então Quando alguém chega pra você E diz assim Me ensina A gente tem que ensinar Ontem mesmo eu tava tentando aqui Fazer uma Uma frisa Pra cortar madeira, né Pra fazer os rasgãozinhos Mas só que O disco Ele acabou E não teve como eu terminar não Rapaz Pressão, viu Tu tava tentando fazer Foi uma Ele ia ficar quase como essa aqui Tá entendendo Só que aí ia ser de três lados Entendesse É isso aí, meu parceiro Dudu Ainda tentei Tem uma madeira Desenrolada Rapaziada É muita gaiola Que o homem tem aqui pra fazer As madeiras tudo prontas Da rapaziada Tem muita Muita rapaziada aí Esperando também E o homem Graças a Deus Tá com um serviçozinho aí Isso aqui foi a madeira Que eu fiz com ela Pra a pessoa não achar Que eu tô Né Com conversa Ela me diz É certinho Tá vendo Rapaz É top Sabendo essas Broquinhas pequenininhas É Porque elas são pra tu pique Né Rapaz é que Eu tenho que comprar Umas maiores Pra fazer uns contornos Melhor na madeira Show Quer que eu botei uma Pra mostrar trabalhando Uma É Vamos mostrar rapaziada aí Então é isso aí rapaziada Aqui é o ambiente Do trabalho aí Do gaioleiro Né Outro rapazinho Tá por ali também Gente O homem Graças a Deus Tá com um serviço Ô Dudu Aí O que que acontece As gaiolinhas lá Rapaziada Vai Vai ter surpresa né Vai E tu vai Surpresa é boa Tu vai dar um acabamento lá Ainda né Ainda E Completamente Quem 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 vai observar Essas gaiolas Vai ver que não é Aquelas gaiolas que estavam É isso aí Que o acabamento é dez vezes melhor Porém galera Olha Uma coisa eu quero dizer a vocês A maioria das pessoas Que vem aqui Pra fazer uma reforma É Eles não Sai Chateado Nem desagradado Isso eu Sai satisfeito Sai satisfeito Por quê? Porque Cadê o rapaz Chama ele aí Ô Ramon Vem cá É isso aí Rapaziada Ramon vai ficar Me ajudando Isso Importante Rapazinho aí Seja bem vindo Meu véi Aí O Dudu Gauleira aí Onde Dudu Mora Toca Esse rapaz É um inscrito aí Meu né Através do meu canal Ele conheceu Nosso amigo Dudu Justo E tá aí né Dudu Pra aprender né Tá Aqui a gala dele aqui Toda cortada É isso aí meu parceiro Véi Dei valor ao bom profissional aí Que Você tá Com um bom professor Você vai longe Se der valor Ele já deu pontapé né Dudu Já Curtou As galinha É ter paciência né Ter paciência né Dudu Determinação Tu vai vir pra cá Vou Vou botar aí Porque aqui tá sem a mesa Porém Essa mesa aí Ficou top Essa mesa que eu fiz Agora só que eu tenho que Dar o treino Pra fazer outra É isso aí rapaziada O Dudu vai Mostrar a vocês aqui Como é que funciona aí Essas Essas broquinhas Que ele ganhou Cadê as outras Dudu O guardou foi Qual As outras Não tá aqui Ah tá tudo aí né Tá aqui Hum Tudo no saquinho Você vai usar essa né Olha Beleza É isso aí rapaziada O dia a dia Do Dudu Gauleiro Retornando aí Retomando os trabalhos A mãe dele aí Tava meio Tava bastante doente Graças a Deus Passei ontem Na casa dela Perguntei se ela tava melhor Tá Show de bola né Dudu Dá um abraço aí Pra rapaziada aí Que vem acompanhando aí Nosso trabalho Do Dudu Vou ficar aí no chão A gente vai mostrar aqui A demonstraçãozinha Das ferramentas novas Que o Dudu ganhou Pra o vídeo não ficar muito longo Pra gente finalizar rapaziada Eu tô tirando assim Porque já não tem Não tem creep mais não Pra pegar não E tu vai fazer outra Outra ferramenta Só pra pegar essa bichinha Não Porém Eu não vou fazer outra ferramenta Eu vou comprar duas pinces novas E vou fazer uma tupice Apesar que Rafa serraveria né A tupique é o que tupique? A tupique é um motor Uma pinça Pra entrar isso aqui Aí fica no nível Aí todo tipo de recorte Que vem Que você quiser Modelar Essas peças aqui Que modela Entendi Tá entendendo? Aqueles acabamentos Que tem os buraquinhos Negócio né Entendi Deixa eu ver se vai pegar Isso aqui Isso aí rapaziada A gente vai demonstrar A vocês aí Como é que funciona Na prática Aí essas Essas broquinhas aí Que o Dudu Ganhou né Ô Dudu Mas essas bichinhas Ela fica cega rápida Tem que trocar Com muita frequência Ou demora? Não demora Porque tem madeira Que é Tem madeira Que é pé de ferro Tá ligado? É mais dura né É uma madeira mais dura As molinhas né É melhor né Porque Essa broca aqui Essa broca aqui Por ser uma broca de aço Ela tem uma Cada uma broca dessa Tem uma afinidade De um corte Diferente Entendeu? Aí vocês vão ter que saber Qual é o corte Quem trabalha muito Tem que ter com tupia Com tupia né Sabe? Eu geralmente Eu nunca trabalhei Com tupia Deu na cabeça Deu trabalhar E fazer uma tupia Pra não Aí valeu Vamos embora Vamos lá Naquela porta Bem que leve E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele dava muito artesanal, daquele outro jeito, um jeito mais grosseiro e ficava top, velho. O cara é desenrolado, rapaziada. O homem sabe trabalhar. Dudu, tem alguma coisa pra falar, negão? O vídeo não ficar tão longo pra gente finalizar o dia de hoje. Pra falar, Henrique, é agradecer a todos, né? Agradecer a todos os inscritos aí que estão me dando uma força, estão se inscrevendo no teu canal aí. Agradecer a galera de, novamente, a galera de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, a galera de Alagoas, né? A turma aí de Cavaleiro, os meninos da Vila Rica, Eugênio de Salvador. Em Salvador. Francisco, né? Francisco. Tem uma galera boa, né, cara? Flávio, né? Flávio, Bela Vista. É isso aí. Tamo junto, Dudu. Mais uma vez aí. Minha família também tá inscrito no meu canal lá. Cuida pra cuidar. Tá inscrito no teu canal também. E a gente vai vir aí pra fazer o vídeo, a gente finalizando essas gaiolas, né? Justamente. E futuramente aí o Dudu tá nas campeadas comigo, viu? Poxa. Tá convidado. Tá pegado ou não, Dudu? Tô. Até eu fiz um vídeo na campeadinha, na baderninha que a gente fez. Show de bola aqui pertinho. Show. Olha, foi São João aqui, foi? Não, foi aqui em... Macujé? Não, o crerinho aqui, perto tava de fria. Eu acho que tu já fosse quem entra dentro de uma granja e vai pro outro lado. Não, ali onde tu foi, não fui não, ainda não. Eu vou levar tu lá pra tu ver que lugar top. Todo mundo gostou que o lugar lá é top. É top. Tamo junto, meu parceiro, véi. Valeu. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui, por vídeozinho não ficar... Rapazinho já tá por ali, que vai treinar ali o Dudu. E a gente tá pegado, viu? Dudu, valeu, meu véi. Até o próximo vídeo, rapaziada. Cuida pra cuidar. Tamo junto. Dá um salvo aí, um like. Compartilha aí. Valeu. Fui.